Olá pessoal, aqui quem está falando é o Alex. Eu estou entrando aqui pessoal, na minha corretora Clear, a corretora que eu compro e vendo ações. E aqui, a gente clica aqui em cima e depois clica aqui, Renda Variável, Swing Trade. No dia 5 de agosto de 2019, eu tinha 3 ações da Magazine Luiza, pois ela não estava desdobrada. Vou mostrar para vocês que no dia seguinte, ela desdobrou. Lembrando, eu fiz esse vídeo no dia 5 de agosto de 2019 e ela estava custando R$ 277,90. No dia seguinte, ela já estava sendo negociada desdobrada. Eu tinha 3 ações e no dia 6 de agosto de 2019, fiquei com 24 ações da Magazine Luiza, pois ela desdobrou de 1 para 8. Bem interessante isso, não é pessoal? E aqui, ela chegou a ser negociada no valor mínimo de R$ 35,50 e o valor máximo chegou a R$ 37,06. Geralmente, o desdobramento acontece quando o preço de uma ação está muito elevada. Com isso, a empresa decide torná-la mais barata. Assim, torna a ação mais líquida. Porém, os fundamentos permanecem os mesmos. O que acontece? Normalmente, é o efeito sardinha. Ou seja, os pequenos investidores conseguem comprar mais ações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.